Quando Cheguei Eu só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho Diz a folha o que diz O meu nariz arrebitado E não levo pra casa Mas se você vem perto Eu vou lá, eu vou lá No canto do cisco No canto do olho A menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança A menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando Cheguei Tudo, tudo, tudo estou afirado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Viro os olhinhos Só entro no jogo porque Isso, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Viro os olhinhos Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho Diz a folha o que diz O meu nariz arrebitado E não levo pra casa Mas se você vem perto Eu vou lá, eu vou lá No canto do cisco No canto do olho A menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando Cheguei Tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Viro os olhinhos Os olhinhos Ex Nicolás Viro os olhinhos Mandando Viro Viro o suta Viro os olhinhos Viro o suta As naturezen Tudo, tudo, tudo Viro as graças Viro os olhinhos Ex умos E suas pessoas Esicem denied Lведos Eu vou lá, em cidade Tchau, tchau